MANTAMOS 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 Querido pueblo de Corzão, boa noite. Permitimi, na nome do governo, agradeci um e tur para o apoio e a cooperação que nos recebi durante o ano que a passa. A vez, nos desejamos um feliz ano de 2014, um paz, tranquilidade, saúde, sabedoria e prosperidade. O governo está consciente que o 2013 está um ano turbulento, especialmente para o que trata de segurança na Corzão. Nos turra está convivindo com a diferente família que perde um ser querido durante o ano de 2013 e nos desejamos uma força. A situação de segurança da nossa comunidade está sendo um ponto de uma preocupação para nós turra. Em 2013, a nossa comunidade está sendo um choque para o assassinato do parlamentar, ao mesmo tempo líder político do povo soberano, o Sr. Halmin Magno Wills, de feliz memória. Um acto cruel, sem precedentes, que faz uma mágica mágica sobre a nossa história. Mas de maneira que o próprio Halmin Will sempre avocê-la, não obstante que o caso de que o nosso mestre seguirá duro para realizar a justiça social verdadeira e lograr mais prosperidade para o povo de Corzão. Em 2013, estava um ano difícil para nós turra, considerando o reto grande que o nosso mestre enfrenta. O reto é exigir o sacrifício e o esforço para o povo de cidadão. O reto é exigir o apoio e o apoio pessoal para a nossa região do Corzão. O reto é exigir o que é muito bom. Mas, não está honesto e o mestre explica a nossa comunidade que o governo mestre segue o seu esforço para dar consulta, mais que é possível reduzir o gasto de um aparelho público que, atualmente, está pisa fortemente o nosso presupuesto na nossa região. Não está consciente que o passo necessário para conseguir o saque não está agradável. Mas, no fato está, se queda sem tomar ação, o governo não pode criar o suficiente espaço para cumprir o processo para ter mais alívio na comunidade, entre outros, para nós pensionados que não está reconhecer que tem um ano muito difícil atrás da lomba. Como gabinete, nossa queda carga e esperança que o nosso emprego público o realizar com o aporte de esse saque riba sumês não só necessário, mas também indispensável para conseguir benefício para outros cidadãos. Televidente e Rádio Oiente Corçou tem esperança. Mas, durante o ano de 2013, o apoiamento de terra de uma forma convincente a voltar a demonstrar no mundo completo o grande talento e capacidade para sobresalir de vários terrenos. é feito sumamente positivo aqui, junto com um manejo financeiro presupuestário responsável, a duna sufruta e o conduzir na inversão extra com o dinheiro que não é possível. O que é da razão de uma escola, a facilidade do deputado, a carreira e, mais ainda, o ser humano e o bairro de Corçou. No ano de 2014, o gabinete, como eu tenho o honor de presidir, o siga e traz com alma e culpa para servir ao povo de Corçou e conseguir resultados concretos, conforme o programa de governação titular Esperança e Confiança. Um programa de mais anos para a nossa comunidade logra um maior balance entre o desenvolvimento econômico e financeiro e o desenvolvimento sociocultural com ênfase continuo sobre a boa educação, salubridade, um meio ambiente sano, segurança e um cuidado social optimal. O programa aqui está enfocando as cinco metas estratégicas com a edificação de nossa nação de Corçou, desenvolvimento econômico duradouro e inversão, alça qualidade de vida, boa gobernação e integridade e continuação do manejo financeiro pressupostário responsável. Para Corçou e cada um de nós avançar verdadeiramente, está primordial para enfocar mais profundo na nossa identidade nacional e fortificar o sentido do patriotismo. O processo de Nation Building, esta edificação de uma nação, está essencial para fomentar mais unidade e assim realizar uma nação corçou com um povo que está orgulhoso de sua identidade própria e sua posição única dentro do mapa mundial. No quadro aqui, o governo vai encargar uma comissão de experto CAB com essa tarefa para pronto apresentar um plano de ação como realizar o processo de edificação de nossa nação e também para preparar e coordenar a tur e atividade para celebrar 30 anos Dia de Bandera. No ano de 2014, nós, como o gabinete, tomamos uma decisão concreta sobre o assunto para fazer o desenvolvimento econômico e fazer o trabalho para realizar um desenvolvimento econômico acelerado, mas, ao mesmo tempo, para fazer o desenvolvimento econômico, mas, ao mesmo tempo, para fazer o desenvolvimento econômico de nossa nação. No ano de 2014, nós, como o gabinete, nós, como o gabinete, facilitar o mega-projeto de hospital novo de outra banda, nos facilitar também diferentes projetos de inversão privada para acelerar o processo de recuperação econômico de corçou. Está imperativo para cada um de nós de uma tur o que está possível de nossa parte para evitar que essa situação se relaciona com a criminalidade por estroba e recuperação econômico de corçou. O governo está contando também com a nossa comunidade que tem compreensão e de uma turca cooperação no momento que está tomando a acção e passando de emergência para garantir o sentido de segurança da nossa comunidade. Junto com o esforço coletivo aqui, nós, como o gabinete, vamos focar mais tanto sobre a prevenção para tratar de eliminar os motivos possíveis que são principalmente jovens e que têm criminalidade. Dames e caballeros, a ensinança de qualidade é funde-se para um desenvolvimento sano de nosso povo. Se nós queremos, para alcançar um lugar mais prominente do mundo, nós devemos nos distinguir como um povo moderno, bom educado e com a desenvolver plenamente toda a sua habilidade para carregar seu próprio destino. No ano de 2014, o governo nos segue junto com toda a ensinança de ensinança e queda invertido para alcançar qualidade e manter a ensinança libera e acessível para toda a nossa comunidade. A educação e o emprego é o veículo principal para garantir o bem-estar social e alcançar qualidade de vida, da nossa comunidade. Com ênfase para o desenvolvimento do nosso potencial humano e da inversão social, nós devemos assumir a responsabilidade colectiva para preparar o nosso cidadão para ocupar o trabalho e criar um projeto econômico que o governo vai facilitar de forma acelerada em 2024. Um qualidade de vida na nível está dependendo também de um cuidado médico optimal e acessível para um e-túr. Com ên mega proiecto de hospital novo de outra banda, o governo faz um passo determinante para garantir um nível alto de cuidado médico para a nossa comunidade. é feito com o outro ator de cuidado de saúde que está consciente com a hora e momento para, juntos, nos chegar na excelência da insalubridade e cuidado médico na Corsal, está dando a nossa comunidade com o outro motivo para ter esperança e mais confiança. E, além disso, o projeto aqui, que está encerrar uma inversão quantiosa e também um pouco de trabalho, que está um estímulo significativo para o nosso desenvolvimento social e econômico e que contribui no mais positivo da nossa comunidade. Para o que está trata de boa governação, o governo vai seguir para optimalizar a estrutura e organização de aparato público para aumentar a qualidade de serviço que está brindando ao nosso povo. E, além disso, o governo vai seguir em frente e implementar essa secção do E-Report de Transparency International que está guardando o aparato público para aumentar o grado de integridade na Corsal. Um outro aspecto importante que pode resultar em uma governação mais participativa, que, no dia 10 de anual, nós, como o gabinete, conjuntamente com a representação do E-Tragado e do E-Dunado de Trabalho, iniciamos um processo de diálogo nacional chamado Corsal e Avança. Além disso, o governo vai seguir mantendo uma relação construtiva e diálogo abri com os partenários do Reino, mas também países da nossa região e do mundo, sempre a base de igualdade, respeito e benefício mútuo. Querido povo de Corsal, o governo está optimista e nossa queda positiva. Nós estamos convencidos que o nosso povo, como coletividade, tem o potencial e todos os ingredientes necessários para atender o reto grande que a nossa comunidade tem que enfrentar. Nós, na Corsal, com a nossa toda a estima, tem esperança. E com a unidade de coração, confiança e trabalho duro, nós temos todos para avançar. Com a visão, esperança e confiança, o governo o seguirá junto com a unidade de paz e tranquilidade, para alcançar um Corsal sólido e estabil. Com o Corsal, o caminho de cada cidadão tem a oportunidade igual para estar próspero e desenvolver o seu talento e habilidade individual de uma forma optimal. Muito obrigado, preen atenção e passe um feliz anoche. A Corsal, o caminho de cada cidadão tem a oportunidade de fazer. O caminho de cada cidadão tem a oportunidade de fazer. porque o Corsal tem a oportunidade de fazer. E? Que o Corsal tem a oportunidade de fazer. ... Links do que武?", ... ... Obrigado.